Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, gente, eu trouxe uma super dica pra vocês. Vou mostrar pra vocês como que eu selo os meus saquinhos, ó, assim, e vou ensinar vocês como economizar. Fiz essa encomenda aqui, ó, eu fiz bastante balinhas e, é, na hora de comprar o saquinho, gente, eu fiz 100 mimos desse daqui. Na hora de comprar o saquinho, pra mim comprar 100 saquinhos ficaria 7 reais, tá? Então, gente, eu comprei um saquinho deste tamanho aqui, ó, ele é 11 por 20, tá? E aí, eu vi que caberia dois mimos aqui, ó, um aqui e um aqui em cima, tá? E, gente, o que que eu decidi? Um pacotinho com 50 saquinhos desse, eu paguei 3,75. E aí, eu dividi no meio. Então, eu usei 3,75 pra embalar 100 mimos desse daqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Bom, gente, pra gente tá fazendo, eu vou utilizar esta ferramenta aqui. Eu não sei se vocês conhecem, ela está quente. Então, nessa parte aqui, a gente não pode colocar a mão, ela tá muito quente. Essa ferramenta, gente, é uma ferramenta do meu marido. É uma ferramenta de solda, tá? Então, eu utilizo ela pra poder estar selando os meus saquinhos. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu utilizo ela, gente, junto com essa régua, tá? Essa régua aqui, ela é de... eu acho que é inox que fala, tá? Não pode ser de plástico a régua. Quando eu não tinha essa régua, eu utilizava a faca e dava super certo. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que é fácil de embalar esses saquinhos nessa maneira. Bom, então, vamos lá. Gente, aqui, ó, eu tô utilizando um piso, tá? Como isso daqui é quente, então, eu utilizo um piso aqui em cima. É, você pode utilizar... você pode fazer isso numa mesa de mármore, tá bom? Pra auxiliar, tá? A gente não pode fazer isso em cima de base de corte, não. Porque isso daqui é muito quente, senão você vai danificar, tá? Então, as duas opções que eu sei que você pode usar, você pode usar em cima de alguma coisa de vidro. Você pode utilizar em cima de um piso. Ou uma mesa de mármore, tá? São essas três coisas que eu sei que você pode utilizar pra poder fazer isso, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso saquinho, vai colocar, ó, o nosso mimo aqui dentro. Aí, eu vou vir com a minha régua ou com a faca, que com a faca também dá certo, tá, gente? Ó, e eu vou colocar aqui, ó, onde que eu quero cortar. Vou vir com o meu ferrinho, ó, com a minha ferramenta, ó, aqui. É muito quente. E eu vou passar. Eu passo, ó, duas vezes. Aí, se não soltar, você passa de novo. Olha, gente, prontinho, selou, ó. Cortou o saquinho e selou aqui, ó. Seladinho, tá prontinho, ó. Aí, sobrou essa outra parte. Aqui na parte de baixo, já está seladinho. Então, a gente vai colocar o nosso mimo aqui dentro, ó. Ó, e vamos colocar a régua aqui. E vamos novamente, ó. Prontinho, gente, ó. Cortou o pedacinho que sobrou e já selou. Olha que legal, gente. Uma super dica. É, depois que eu aprendi, eu só faço isso, tá? Se você, às vezes, não quer utilizar, tipo, por exemplo, você não quer pegar o seu saquinho, dobrar e colocar um durex. Às vezes, vai sobrar muito. Dá pra você utilizar, igual eu mostrei pra vocês. Então, é só uma super dica. Depois que eu aprendi a fazer isso, eu sempre faço isso. Tem outro pedaço. E aí, ó. E aí, ó. Dica pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar o vídeo. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai amar essa super dica. Se inscreve no canal pra vocês não perder nenhuma dessas dicas. Beijão no coração de todos. Eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!